Chico! Vem comer banana, vem! Nossa banana, toda vez que eu fiz. Banana, pão... Comeu tudo. Vim primeiro quando eu vinha todo dia, né? Mas o Marmin ali peguei até agora, peguei um pouquinho só. Olha, comendo a uva. Olha, pegado segurado na mão. É lindo demais. Olha os outros aqui em cima. Olha! Olha! Não, não. Não, não. Aqui, ó. Estou comendo a banana aqui, ó. Nem liga. Comendo banana, é? Coisa linda comendo banana. Quem trouxe essas bananas pra vocês? É, nem nada. Quem foi que trouxe essas bananas? Tá? Cantando a banana. Olha! Ela trouxe comida pra eles? Ai, que bonitinho que tá! Olha! Olha! Aí, ó! banana, uva